Bom dia para todos os amigos, colegas aí do grupo Pajero TR4 Nacional Também cariosamente chamado Casal Fantasminha, né? Meus amigos, bom dia para todos, né? Esse vídeo que eu vou gravar, eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu já gravei Entre todos aí que eu já tenho Por quê? Porque ele trata de um assunto muito delicado, ele é um assunto muito delicado mesmo, tá? E, em realidade, eu decidi gravar esse vídeo porque muitos amigos aí do grupo Pajero TR4 Do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram Entram em contato comigo no privado e me relatam esses assuntos, né? Então eu decidi gravar o vídeo, né? Só lembrando aí para os amigos aí que estão assistindo o vídeo aqui no canal Nós temos dois grupos, tá? O grupo no WhatsApp O grupo Pajero TR4 Nacional no WhatsApp E o grupo Pajero TR4 Nacional no Telegram Infelizmente, meus amigos, o do WhatsApp ele está sempre lotado, tá? A gente adiciona quando um sai, a gente adiciona o outro Mas está sempre, sempre lotado Mas eu tenho muita vaga no Telegram Se alguém quiser participar, é um grupo também grande Lá tem a vantagem, acho que pega duas mil pessoas, se eu não me engano Bom, pega bastante pessoas no grupo, né? Então tem bastante vaga Se alguém quiser, é só mandar um contato comigo Que eu passo o link ou mesmo adiciono direto, tá bom? Estou achando estranho que o carro estava lançando muito, não sei o quê Gente, eu estou à bota aqui da Jump Citroën Já gravei alguns vídeos aí em cima desse carro aí de um colega meu Peguei ela aqui para resolver uma coisa bem rapidozinha E aproveitei para gravar o vídeo aí para vocês, tá? Meus amigos Vamos para o foco do vídeo, né? O foco desse vídeo hoje É porque assim, as pessoas às vezes me ligam Me comunicam Oh, estou tão chateado Eu comprei uma página do TR4 E deu problema na bomba de combustível Para quem tem um pouco de noção A partir de 2000 Eu não sei se é 2007 a 2000 e... Bom, a partir de 2007 Ela saiu com duas bombas de combustível E a Pageta E4 tem mania de dar algum probleminha nessas bombas Não é todas, a minha nunca deu Mas algumas pessoas relatam Que tiveram problema na bomba de combustível E parece que é um pouco cara E aí a pessoa liga para mim Rapaz, acabei de comprar o carro e tudo Na revenda E levei lá para reclamar Porque deu problema na bomba de combustível O rapaz falou que só dava garantia motor e caixa Não tinha garantia Outros também já entraram em contato comigo Porque o carro estava direitinho e tudo Aí deu problema na máquina de vidro Não sei o que Estava chateado Tinha que mandar ajeitar E foi na revenda O cara disse que só dava garantia de motor e caixa É uma prática, tá? De algumas... Não são todas Tem muitas revendas honestas Mas tem algumas concessionárias Algumas revendas Concessionário acho que não faz isso não, tá? A maioria são as revendas de carro mesmo Que informam que só dão garantia de motor e caixa Na realidade, meus amigos Eles estão infringindo uma lei, tá? Conforme o Código de Defesa do Consumidor Quando você adquire um veículo, certo? Numa revenda Ou até mesmo numa concessionária Você tem uma garantia que se chama-se garantia contratual Nessa garantia contratual Você tem 90 dias de garantia no carro Mas não é só motor e caixa Como muitas pessoas acham que é só motor e caixa E tentam repassar isso para as outras pessoas A realidade virou um mito, né? Quando o cara vende o carro Diz, ah, te dou garantia de 90 dias Conforme a lei de motor e caixa Pessoal, isso não existe Tá? Não existe mesmo A garantia, ela é total do veículo Não é só motor e caixa Quem fica com essa história que é motor e caixa Tá enganando vocês Ela é garantia total do carro dentro de 90 dias, tá? E o pior que muita gente não sabe E após essa garantia Porque alguns colegas também me perguntaram Rapaz, eu comprei o carro O carro estava a primeira Estava bom demais Depois dos 90 dias da garantia Que acabou a garantia O carro começou a vazar óleo Meus amigos Após essa garantia de 90 dias Existe uma garantia Chama-se garantia legal Certo? Essa garantia legal Um pouco que a gente sabe disso Isso aí é mais quem é da área de direito Que tem um conhecimento maior Alguém que trabalha mais ou menos com isso aí A garantia de legal Agora vocês vão ficar pasmo Vocês, pela garantia legal Que é a garantia também Que vem no Código Consumidor Vocês têm 5 anos De garantia do veículo Ah, mas como assim? É Quando acaba a garantia contratual De 3 meses Tá? São 3 meses A garantia contratual Você tem 5 anos Você pode até somar 4 anos e 7 meses Porque tem Algumas pessoas Que dizem que somam Os 5 anos São 5 anos Após que você compra o carro Outras Informam que não Que são Depois dos 3 meses 5 anos Mas eu vou na linha 5 anos A garantia total Que você tem Após você adquirir o veículo Que chama-se a garantia legal Tá? Essa garantia legal Ela funciona de uma seguinte forma Pessoal Como vocês estão notando Eu ainda não fiquei bom Ainda estou rouco Acabar tendo que ir para o médico Para saber Por que Faz tanto tempo Ó pessoal Aqui é o Shopping Rio Mar Quem não conhece o Shopping Rio Mar De Fortaleza Shopping muito bom Pequeno Não é tão pequeno Mas a gente aqui tem o Iguatemi Em Fortaleza Que é maior Bom Só continuando aí Quem não conhece a garantia legal Essa garantia Ela funciona o seguinte Após que eu compro o carro Eu tenho 5 anos em garantia Garantia desse carro Essa garantia Ela serve o seguinte A gente chama o seguinte Garantia É De vícios ocultos O que é um vício oculto? É aquele vício Meus amigos Que eu não tinha Como saber Na época que eu comprei o carro Que ele já existia Entendeu? E esse tipo de garantia Ele é o seguinte Por exemplo Se eu compro um carro Passou uns 3 meses Que é a garantia Contratual Aí eu ando no carro E não boto o óleo no motor Eu não vou ter garantia Porque eu dei a causa Para que o motor estragasse Tá? Então essa garantia legal Ela é uma garantia Vamos dizer que eu compro um carro Sou um cara cuidadoso Troco o óleo direitinho Tudo normal E o carro tem O que é que eu dou Um defeito no motor Era um defeito já pré-existente Que já existia no carro Que eu só tomei conhecimento agora Da hora que eu tomo conhecimento Do problema que o carro está tendo Eu tenho 90 dias Tá? Para reclamar Com o ex-dono do carro Ou seja Com as revendas de carro Com a concessionária Venta desses 90 dias Se eu deixar passar o prazo 90 dias Depois que eu tomei conhecimento Eu vou perder a garantia Mas se eu não deixar passar o prazo Tomar alguma medida O que é que vai acontecer? Eles vão ser obrigados A consertar meu carro Porque era um defeito Já pré-existente E que eu não dei causa A esse defeito Pouca gente sabe disso Então às vezes o cara compra o carro Depois de 3 meses O carro vai lá Funde o motor Bate o motor Como algumas pessoas falam Outros dizem Funde o motor E aí o cara arca com prejuízo Todinho Na realidade Isso é errado Tá meus amigos Quem é para arcar com prejuízo É o dono Da revenda Que lhe vendeu o carro Ok? Só para deixar uma coisa bem clara Para ninguém depois ter dúvida Eu quero fazer aqui Um parêntesinho Para vocês Lembrar o seguinte Que a garantia Tanto legal Como a contratual Ela só tem validade Quando você compra um carro De uma revenda De uma concessionária Ou até mesmo De um particular Mas que desde que esse particular Ele viva de comprar E vender carro Entendeu? Se eu comprar um carro Por exemplo assim Comprei o carro De uma pessoa normal Que é de um médico Certo? Comprei o carro do médico Não gente Aí eu não tenho direito A garantia Na forma do direito Do consumidor Eu vou ter outra garantia Mas aí é no código civil Que me dá Outra garantia Mas aí é um assunto Para um outro vídeo Tá? Olha o Rio Mar Como é bonito gente De quem não conhece O Rio Mar de Fortaleza Então só para fazer Aqui um resumo Para vocês Para vocês Poderem entender É o seguinte Quando eu compro um carro Eu tenho duas garantias Uma contratual Que me dá Três meses E tudo do carro Certo? Que quebrar do carro Eu tenho três meses De garantia Chama-se Uma garantia contratual Não é só garantia De motor e caixa Após os três meses Eu ainda tenho Uma garantia Que se chama Uma garantia legal Que nessa garantia legal Eu tenho cinco anos A partir da data Que eu comprei Meu veículo Se o carro Quebrar Por um motivo Que eu não Dei causa Pelo defeito Oculto no carro Que na hora Que eu comprei Eu não tinha conhecimento Eu não tinha como saber Certo? Eu também tenho Direito à garantia Eu gravei esse vídeo Meus amigos Porque muita gente Tá me perguntando Muita gente passa mensagem Triste Comprei o carro Deu problema Ah, comprei Uma Ranger E deu problema Numa 4x4 E deu problema Nos bicos O que eu faço agora? Cada bico é R$1.800 Eu não vou ter dinheiro Outro liga para mim Entre em contato comigo Ô rapaz Vê se tu pede uma ajuda Aí no grupo Vê se tu Pede para eles me ajudarem Porque queimou O módulo do carro O módulo é R$3.000 R$2.500 O módulo E aí eu vou Quando eu vou conversar Com eles Que eu pergunto Eu noto Que o carro ainda Tá na garantia Entendeu? Aí o cara Você assusta Não, mas não é só motor e caixa Não, não Meus amigos Não é só motor e caixa É uma garantia Completa que você tem Durante 90 dias Que você comprou o carro Não se trata só de motor e caixa Tá bom? Meus amigos Tomara que esse vídeo Tenha ajudado a vocês Só tenho que agradecer Quem que tiver alguma dúvida Quiser entrar em contato comigo Estou à disposição Pode passar uma mensagem Para mim Pode me deixar Uma mensagem Eu peço a vocês Para compartilhar Esse vídeo Por quê? Porque tem muita gente Pessoal Que compra o carro E não sabe Compartilha esse vídeo Ajudem também alguém Indique esse vídeo Para alguém Para eles Poderem saber Do direito deles Também Dê um like No vídeo Para nos ajudar Mas o que eu mais peço Nesse vídeo A vocês É compartilha esse vídeo Para alguém Porque tem muita gente Sendo enganada Que não sabe Que tem garantia E algumas revendas Só faz dizer Que o cara tem garantia De motor e caixa E aí o coitado Fica num prejuízo Desgraçado Tá bom? Às vezes até Maqueia o carro Para que Depois de 90 dias Ele quebre O motor Não aguenta Só 90 dias Aí o cara tem Um prejuízo Que Meus amigos Façam esse favor Por mim Compartilhem esse vídeo Para ajudar os outros Tá bom? Um grande abraço Para todos Até nosso próximo vídeo Valeu pessoal Um abraço